E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou estar mostrando pra vocês mais um Predador. Na ocasião aqui é o Jungle Hunter, beleza? Do primeiro filme do Predador de 1987. É o filme mais querido pela maioria dos fãs e por mim também, beleza? Só mostrar a embalagem rapidão pra vocês. Aqui ele tá com novas articulações. A backpack removível. E as Witchblades são retráteis. Propaganda. Falando um pouco do Predador. Então é isso aí. Olha só o logo aqui. Comemorando os 25 anos. Aniversário de 25 anos. Que foda. Muito foda. Então é isso aí galera. Vamos dar um look na figura. Ver como que ela é fora da caixa. Bom galera, aqui tá o Predador. O Predador fã é da caixa. Beleza? Só pra efeito de comparação. Tá aqui o Falconer, o Predador. Pra vocês verem como a pintura da Neca evoluiu. Olha que foda. Beleza? Só pra comparar. Enfim, como sempre, é uma figura muito bem detalhada. Aqui. O caillon de plasma dele. É articulado. Isso aqui é o Backpack. Que eu mencionei na caixa. Beleza? Isso aqui é o Predador em si. Rich Blades. Retrato. Isso como sempre. Beleza? Ele tem até os colorzinhos de ossos. Aqui. Eu acho que isso aqui seria uma coluna vertebral, né? Aqui tem mais um pouquinho. Bem bacana. O meu ele tá com essa mancha preta. Aqui na armadura. Eu não sei se é pra ser esse mesmo. O defeito do meu exemplar. Mas não é nada que atrapalhe em si mesmo. Nossa, galera. Muito bem feito. Bom, articulações. Mesmo de sempre. Cabecinha. Cintura. Os braços. Cotovelo. Pulso. Pernas. Joelho. E o pé. Bom, muito foda realmente a figura. É claro que se você é fã do Predador, você obrigatoriamente tem tela na coleção, né? Porque como eu já disse, é o filme mais querido. E ele foi o primeiro Predador. Quando você diz, fala em Predador, você automaticamente pensa nele. Então é meio que obrigatório você ter. Não precisa ser necessariamente esse modelo. Ter outros modelos. Até ter um modelo anterior. Que é a mesma figura. Só muda a articulação da perna. Mas você precisa ter esse personagem. Entendeu? O Jungle Hunter. Então é isso aí, galera. Se você gostou e não está no canal, se inscreve. Dá um like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Clique nos canais parceiros aqui embaixo. Beleza? E isso aí. Tudo de bom sempre. E um Feliz Natal. Feliz Natal é um caralho. Vamos tudo tomar no cu, porra. Falou. 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 Falou.